E aí, comunidade, como é que vocês estão? Tá tudo bem por aí? Comigo tá tudo jóia. Acabei de tomar um puxão de orelhas de uma seguidora do Instagram que disse assim Ronan, cadê vocês? Estamos preocupados. Sumiu. Dei uma sumidinha, né? Na verdade, eu até cheguei a gravar dois vídeos, mas aí nem postei. Acho que era hora de ficar quieto um pouquinho. Na verdade, foi orientação médica. Eu tava de folga, ia viajar. Aí os médicos que estão tomando conta de mim, os amigos e tudo mais falaram assim Não, você tem que ficar em casa. Esse é o momento de você ficar em casa, de você reorganizar os pensamentos pra depois seguir em frente. E aqui estou. O que eu fiz? O que eu fiz durante esse tempo? Primeiro eu fiz uma pesquisa de equipamentos. A gente vai precisar de equipamentos pra gente comprar. E na verdade, com essa pandemia aí, tá tudo muito caro. Mas eu quero fazer uma coisa bem legal no nosso canal, porque teve um crescimento absurdo. Eu vou dizer os números já já aqui. Esses equipamentos, fiz uma cotação pelo Mercado Livre, isso aí é em torno de 50 mil. É muito caro. O equipamento de vídeo é muito caro. O que é? Uma câmera, dois microfones lapela, que ele coloca aqui assim, sem fio, pra poder dar a liberdade pro entrevistado. E também um tripé e o microfone que eu quero fazer aqueles ao vivo. Também estou pensando em uma forma de fazer ao vivo nas comunidades. Continuar. Mas estou pensando, pensando bastante coisa e tem muita gente querendo ajudar e tem muita gente chegando junto. Estou organizando, estou organizando. Essa semana nós teremos novidades. Bom, mas vamos lá. Então, 50 mil reais vão sair esses equipamentos. Não sei como eu vou fazer. Não tenho dinheiro pra comprar esses equipamentos agora, mas vou conversar com a galera do marketing e tal, pra gente juntar investidores, pra tirar esse canal do zero, pra começar, enfim, começar assim, pra rua. A gente já começou, mas começar a fazer as reportagens. Então, se a fronteira do Brasil e do Paraguai estivesse aberta, eu daria um pulinho lá, sairia mais barato, sairia pra uns 30 mil ainda. Mas ainda é preciso dessa parceria que a gente vai tentar, vai ver ainda. Enfim, cada passo, cada passo de cada vez. Um passo a cada vez. Um passo a cada vez. Mas eu falei que vim aqui pra agradecer e comentar os números também, né? Então, eu estou agradecendo aqui porque a gente subiu muito lá no Instagram. A gente subiu 14 mil seguidores no Instagram. 14 mil seguidores. A gente era 134 mil a menos de uma semana e passamos pra 148 mil seguindo pra 150. Pede os amigos aí pra continuar seguindo também, que é importante. Quanto mais seguidores no Instagram, isso é importante pra que a gente possa ter força, poder de negociação. Agora aqui no canal do YouTube é uma loucura, uma loucura. A gente subiu de 15 mil e 200 inscritos para 41 mil e 600 até esse momento que eu estou gravando esse quarto vídeo aqui do canal. Então, nós subimos 26 mil e 400 inscritos. O crescimento foi muito grande, foi muito absurdo. A minha meta, minha meta, nem tinha passado isso pra vocês, mas a minha meta era chegar a 40 mil seguidores no domingo. Hoje é segunda, dia 7 de setembro, feriado. Nós chegamos a 40 mil ontem no domingo. Exatamente seguindo, cumprindo a meta. E a próxima meta da gente, essa meta que eu quero compartilhar com vocês, vocês já sabem da meta total, que é 100 mil seguidores aqui, 100 mil inscritos no YouTube. 100 mil inscritos aí, essa câmera está garantida, os microfones estão garantidos, o pé também, microfone sem fio. E os ao vivo na comunidade, isso vai estar garantido com 100 mil inscritos. Isso eu tenho certeza que dá pra fazer. Mas vamos fazer uma meta mais curta. Essa semana, que começa, na verdade, começa amanhã a semana, né? Se bem que hoje dá pra se inscrever. Feriado, mas você pode se inscrever no canal. E pode recomendar um amigo também. O amigo tá do seu lado assistindo, pede pra ele escrever. Pede o telefone dele emprestado, entra aí. Ronan Tardim, coloca pra seguir. Certo? Bom, mas é... Nossa meta, até o próximo domingo, agora, hoje é dia 7 de setembro, domingo, não sei que dia vai cair, mas acho que 12, né? Se eu não me engano, 12 ou 13, enfim. Até lá, até o próximo domingo, a meta é chegar a... 50 mil seguidores. A metade da nossa meta total. 50 mil seguidores até domingo, já tô feliz demais. Mas vamos estar no campo, vamos estar trabalhando, vamos estar fazendo. Muito vídeo bacana pra colocar aqui no canal. Ó, eu queria compartilhar algumas coisas com vocês. Vou até chegar aqui pro canto, que aí eu coloco aqui. Primeiro, um vídeo muito legal que eu recebi da Lislane. Lislane, tô esperando até agora o endereço. Olha o que essa moça fez, ó. Contou ela na cabeça e tudo chique, viu? Como assim, Ronan Tardim? Não estamos na roupa. Não compreendo, amor, perdi uma graça na TV, perdi uma graça de reportagens. Terceiramente, como é que fica meu sonho? Caso, peraí, eu te enroloi. Eu tenho um sonho de abraçar esse homem. E ele tem uma foto com esse homem. Ah, 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 ah. Ai, gente, eu tô muito elétrica, eufórica. Sabe o que é isso? Ai, eu não sei. Mas eu sei o que é isso, gente. Ronan Tardim. Notou a minha existência, gente. Ele me repostou, gente. Ele disse que se eu quiser, se eu quiser, vem aqui. Amigo, só pra não saber o que é reza. Só cena, só cena, gente. Claro que eu quero que esse homem venha aqui, minha gente. A gente tá só louca oferecendo. Meu Deus do céu. Ai, eu tô passada. Quem me chamou muita atenção também foi a Eriquinha. Eriquinha, eu amei sua mensagem. Olha o que a Eriquinha falou. Olha só. E é verdade. Ela falou que me encontrou numa padaria. E a padaria que é bem perto da minha casa, eu tomo café lá e tudo mais. Olha só. Quem me conhece sabe. Sabe que eu não sou de estar gravando vídeo, não sou de estar gravando nígitos. Mas eu parei pra pensar esses dias. O que é que tá acontecendo com a Rede Globo de televisão? Pra, em sã consciência, demitir o Ronan Tardim. É. Um dos melhores repórteres que a casa tinha, né? Foi demitido. E isso me pegou de surpresa, assim, e me deixou em estado, assim, sabe? Não sou fã de jornalismo, quem me conhece sabe disso. Mas ele fazia eu parar na frente da televisão pra assistir qualquer reportagem que ele tivesse fazendo. Um cara muito bem, assim, nunca tive a oportunidade de abraçá-lo, de vê-lo, assim, de ver pessoalmente. Eu tive, cruzei com ele por duas vezes na padaria perto, na Antônio Falcão, ali. Mas nunca tive coragem de parar e pedir uma foto, alguma coisa assim. Sempre tive muita vergonha. Mas admiro ele. Então, eu, assim, espero um dia conseguir abraçá-lo, enfim, vê-lo pessoalmente, novamente. E dizer o quanto admiro. Então, Ronan, um beijo grande e amo você. Eriquinha, sua linda, um beijo pra você. Eu nunca tive problema com tirar foto, não, viu? Pode parar, pode pedir pra tirar foto. Nesse momento tem um negócio da máscara, né? A gente tem que estar usando máscara e um pouco distante, mas... Passando isso aí, tamo junto. Mas mesmo se eu me encontrar na rua de máscara, pode pedir foto. Eu não tenho problema com isso, não. Nunca tive, sempre adorei esse carinho que eu recebo. Agora, só peço uma coisa. Quando eu tiro a foto, tem que marcar pra eu poder repostar no Instagram e tudo mais. Eu sempre faço isso. Vocês sabem, né? Que eu faço. Quem também mandou o recado foi a Daiane. Ô, Daiane, fala que eu te escuto. Gente, eu soube que o Ronan Tardim saiu da Globo. Enfim, a senhora Globo está perdendo bastante, porque o cara era incrível. Um dos jornalistas que eu mais amava assistir. Enfim, eu soube que ele saiu. Mas, para a minha alegria, a alegria de geral, o cara está no YouTube. Isso é maravilhoso. Eu estou ansiosa pelos conteúdos que ele vai vir a postar. E estou desejando todo sucesso para o cara. Que ele cresça ainda mais. Cheio sem... E o meio milhão, milhão. Que o importante, ele está no nosso dia a dia. É muito carinho, gente. É muito carinho que eu tenho recebido, viu? É muito carinho. E eu queria pedir desculpa aqui aos meus amigos. Ainda não consegui responder todos ainda. É... É muita mensagem que eu recebi. Muita, muita mensagem. Não consegui responder todo mundo por WhatsApp ainda. Nem os amigos mais próximos. Amigos, perdão. Eu vou responder a todos. Vou atender a todos. Calma, calma. Tá indo, tá indo, tá indo. Ó. Eu pensei literalmente, literalmente em desistir. Essa semana. Ontem, antes de ontem. Quando eu estava pensando em desistir mesmo. Jogar tudo para o alto. É uma piada isso. Eu recebi... Recebi esse vídeo do Pernambuco Cheatbot. Aí... Não vou desistir, não. Partiu, partiu. Mas segunda-feira não dá para ir na agência do trabalho, porque segunda-feira é feriado. No caso, hoje. Então, a gente não vai poder ir na agência do trabalho. Amanhã é terça-feira, certo? Terça-feira. E recebi mais um também. Rapaz, gente, isso é humor, viu? Humor. Por favor, não entenda nada como... É um humor. Apenas humor. O pessoal também do Pernambuco Cheatbot... Cheatbot. O pessoal também do Pernambuco Cheatbot mandou... Mandou essa aqui do saudoso Lipe. Já foi exatamente no dia que o Lipe acabou falecendo. A quem eu mando... Já mandei o beijo lá no Instagram, no feed. Vou mandar um beijo aqui, ó. Para toda a família e meus mais profundos e sinceros sentimentos, viu? Lipe, descanse em paz. Mas o Lipe deixou essa pérola aqui que o Pernambuco Cheatbot fez para a gente, ó. Mas eu sou obrigado a falar que esse programa aqui está uma porra. Muito bom, cara. Eu gaitei muito quando eu recebi esse meme aí. E se você... Eu tive uma ideia quando eu postei aqui. Não sei se vocês gostaram ou não. Manda o seu vídeo para mim. Me marca. Coloca lá. Bota no seu... Se você quiser botar no seu feed, se o seu Instagram for aberto, é mais fácil para eu pegar e colocar aqui no canal. Se não quiser também pode botar, me marcar nos seus stories que a gente vai botar aqui. Vamos comentar e tudo mais. Ó a moto barulhenta. Passou. Foi embora. É isso, gente. Muito obrigado. 41.600 inscritos. Ó. Ó. São vocês que estão me pegando no colo e eu estou muito feliz. E a gente vai continuar escrevendo juntos essa história. Tive duas propostas de trabalho para duas TVs. Duas. As duas fora daqui de Pernambuco. Duas TVs. Uma do Sistema Globo e outra da Record. Ah, não vou falar de Oliana. Mas tive duas propostas que eu agradeci muito, muito, muito de coração. Mas eu não quero sair de Pernambuco e nem vou sair de Pernambuco porque eu sei, eu estou acreditando. Nós vamos chegar a 100 mil inscritos aqui e a gente vai continuar se falando. Eu tenho certeza disso. A gente vai aprontar muita coisa boa. Muita. Na hora que eu tiver com equipamento na mão, ninguém segura a gente, velho. Ninguém segura a gente com 100 mil inscritos. E eu estou acreditando pra caramba agora. Eu estou até melhor. Hoje é o dia que eu estou melhor. Melhor. Eu tenho recebido muito apoio, muita gente junto comigo. Eu estou bom. Estou quase pronto para voltar para o trabalho. E tem mais uma coisa que vai acontecer, uma reunião que vai acontecer aqui nas próximas horas. E pode ser que amanhã eu anuncie uma camisa. Pode ser que amanhã eu anuncie uma camisa. Mas essa semana eu tenho encontro com o pessoal do meu comercial, o pessoal de um monte de coisa aí. Tem um monte de coisa que a gente está pensando e vai dar certo. Vamos seguir. De você eu só preciso de uma coisa. Que você continue aqui acreditando, me dando essa força, me ajudando nessas inscrições. Se cada um conseguir aí dois inscritos, já já a gente bate a nossa meta. A próxima meta é para o próximo final de semana. 50 mil inscritos no YouTube. E a nossa meta de 100k para estar tudo rodando. E aí nunca mais a gente vai precisar de outra coisa. A gente vai ter o nosso canal só para a gente. Só para falar as nossas coisas. Obrigado. De coração. A gente se vê. Com Deus aí. Amor. Amor. Amor.